Bom galera, hoje nós finalmente trouxemos o novo Corolla, a 12ª geração do carro mais vendido de toda a história automotiva no mundo. E essa aqui é a versão mais vendida, a XEI. Vamos ver o que ele tem de bom, de ruim, falar de preços, das outras versões e também se vale a pena ou não. Música Música Em 2019 a Toyota trouxe para o mercado a 12ª geração do carro de maior sucesso da indústria automotiva mundial. O carro que superou até mesmo o icônico Fusca. Claro que eu estou falando do Toyota Corolla, o carro que até hoje é o mais vendido da história. E a Toyota é conhecida por ser uma empresa que é bem conservadora em lançar alterações, em fazer melhorias e principalmente não é muito inovadora. Mas essa geração aqui, ela se superou e eu vou mostrar para vocês que inclusive ela superou e muito alguns de seus concorrentes. No final do vídeo vocês vão poder fazer uma análise e ver se realmente vale a pena ou não. Bom, mas eu quero mostrar o que vem na versão XEI, na versão GLI que é de entrada, na Altis e falar um pouquinho também sobre a híbrida. Mas já que a gente está falando das versões, eu acho que é importante falar de preços. O Corolla novo foi lançado com a versão GLI em torno de R$ 100 mil. Hoje esta mesma versão está tabelada em R$ 107,990, o famoso R$ 108 mil, né? E isso eu estou falando em julho de 2020, ou seja, ela já sofreu pelo menos dois reajustes desde o seu lançamento em 2019. A versão XEI hoje está custando R$ 119,990. Depois dela vem a Altis Premium 2.0 aspirada ou a híbrida por R$ 137,890. E aí se tu quiser o pacote Premium na híbrida, passa dos R$ 145 mil. Bom, o que eu quero dizer com tudo isso? Vocês estão vendo que está aumentando e eu já tinha até alertado isso lá em março, que era um efeito pós-pandemia. Na verdade eu ainda acho que tem boas ofertas nas concessionárias e se tu está pensando em comprar um carro zero hoje, a melhor maneira pode ser através do site do parceiro nosso, que é o virgula.com.br. É um site que oferece um ranking entre seus principais concorrentes, ele traz todas as informações para que tu possa analisar e fazer a melhor escolha do carro para ti, mas principalmente, se tu clicar nesse botão aqui embaixo, eles ainda vão atrás da melhor oferta, do melhor carro, na configuração que tu quer, na concessionária mais próxima de ti. E tudo isso sem custo algum, totalmente de graça. Ou seja, não saia de casa e deixe para os especialistas fazerem a negociação que tu precisa. Tá, mas o que mudou nessa 12ª geração? A Toyota está usando a plataforma TNGA, uma plataforma com maços de ultra resistência, ficou 60% mais rígida, o que traz mais segurança para o carro e também mais leveza. O carro cresceu 1cm no comprimento, 0,5cm na largura e ficou 2cm mais alto, mais baixo na altura total. Agora, aqui está um ponto importantíssimo, falando em altura total, esse carro ele é baixo, tem 148mm de vão livre do chão. Tem que tomar um pouco de cuidado, porque a gente sabe que as nossas ruas não são ruas muito planas, muito, digamos, parelhas, né? E como vocês podem ver, o design dele também mudou bastante. A Toyota, ela foi um pouco mais agressiva dessa vez. Aqui no Brasil, ela sempre foi muito conservadora nos seus designs. Inclusive, se tu quer conhecer as outras gerações, as outras versões do Corolla, dá uma olhada na descrição desse vídeo, porque nós vamos colocar o link dos outros carros que nós já avaliamos. Mas isso, obviamente, sempre foi aqui no Brasil e na Europa, porque lá nos Estados Unidos, a Toyota sempre teve o Corolla muito mais agressivo. Tanto que lá eles têm uma versão hatch que aqui, infelizmente, nunca veio. Mudou o design das sinaleiras, dos para-choques, do capô, o carro como um todo ficou bem diferente, né? O que é legal é, desde a versão de entrada, agora ele tem DRLs aqui na frente e faróis halógenos. Os faróis de full LED só estão disponíveis na versão Altis. Todos eles também têm os faróis de neblina e o que é engraçado é que, apesar do farol principal ser halógeno, o de neblina é LED. Ou seja, aqui em cima fica amarelado e aqui embaixo fica um pouco mais azulado. E a Toyota também investiu muito no aumento de segurança. Esse carro já tinha cinco estrelas, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, em testes ultra-rigorosos. Então mostrava que a carroceria dele tinha uma deformação programada, era bem resistente. Ele sempre contou com cert airbags, conta inclusive nessa geração desde a versão de entrada. Mas a Toyota adotou assistentes ativos de segurança. Então começa por aqui. As versões Altis tem um radar escondido atrás do símbolo da Toyota, que te ajudam a fazer a frenagem do carro, um alerta no painel, ou eventualmente até acionar os freios sozinhos, caso tu te aproxime rápido demais do carro da frente. Também esse radar serve para fazer o controle adaptativo do cruise control. Ou seja, se tu colocar no piloto automático na estrada, ele regula a velocidade, mantendo até o limite que tu colocou, ou eventualmente reduzindo caso os carros estejam andando em uma velocidade mais baixa. E a versão Altis também conta com uma câmera localizada aqui em cima no para-brisa. Ela serve como auxílio de permanência na faixa. Tu andando na estrada, se eventualmente tu começar a sair da tua pista, o carro ele volta um pouquinho. Ele não é um piloto automático, mas ele te ajuda a retornar para dentro da pista. Todas as versões vêm com acendimento automático dos faróis, mas como a Altis é a única que tem o farol full LED, ela também é a única que tem a mudança automática da luz alta para baixa, caso venha um veículo no sentido contrário com os faróis acesos. E uma coisa que eu acho muito estranho é que esta versão AXEI de 120 mil reais não tem o limpador automático de para-brisa, só a partir da versão que custa 137 mil reais a Altis, tanto a aspirada quanto a híbrida. Todos eles têm repetidor de seta nos espelhos, e a GLI é a única que não tem a chave do tipo presencial, aquela que tu pode manter a chave no bolso e acessar o carro inclusive da partida. Agora aqui vem uma grande novidade desta geração para nós brasileiros. É a primeira a contar com teto solar. Está disponível na Altis Premium, seja a aspirada ou a híbrida. E outra grande novidade desta geração está na suspensão traseira. A GLI tem rodas de aro 16, as outras tem aro 17, todas elas têm freio a disco na traseira, mas a suspensão até a 11ª, a versão que foi vendida aqui até 2019, tinha suspensão semi-independente, ou seja, é uma suspensão mais simples e que não oferece tanto conforto e tanta segurança quando estiver rodando na estrada em altas velocidades. Essa daqui é Multilink, algo que trouxe muito mais estabilidade para esse modelo. Mas também não é uma grande novidade, porque o Civic já oferecia isso há muitos anos. E já que eu estou falando do seu principal concorrente, o Civic, uma coisa que o Corolla não tem em relação à versão EX-L da Honda é o sensor de estacionamento aqui na traseira. Mas ele traz câmera de ré, que auxilia bastante nas manobras, até porque é um carro grande, tem mais de 4,5 metros de comprimento total. Agora uma coisa muito estranha que a Toyota fez nesta geração foi a mudança nas sinaleiras. A versão XE-E tem a sinaleira parcialmente de LED, o que é isso a gente está acostumado a ver em vários carros hoje em dia. Agora, nessa aqui, ela é muito estranha, porque esse lado é LED, essa continuação é halógena, a luz de ré é LED e a luz do pisca é halógena. A única que é full LED é a versão Altis. A abertura do porta-malas pode ser feita através do controle da chave, ou por um botão localizado aqui embaixo, ao lado da placa, ou até mesmo por aquele sistema super antigo que o Corolla sempre trouxe, que é uma alavanca via cabo lá na frente, do lado esquerdo do banco do motorista. Agora, uma coisa que é muito chata no Corolla é chegar no estepe. Tem que soltar o triângulo, isso aqui é um acessório opcional, mas o que a gente encontra aqui embaixo é um estepe convencional. Ele não é aquele tipo temporário. Só que é um estepe com uma roda de aço aro 16, um pouco menor do que a original desse carro aqui. E o tamanho do porta-malas não mudou em relação à geração anterior. Continua com os mesmos 470 litros e esses bracinhos que infelizmente atrapalham na hora de colocar muitas bagagens aqui dentro. Queria agradecer também ao Olavo, da empresa Terra Sol, que é o dono desse carro, por ter nos emprestado o carro particular dele de uso diário. Mas vamos dar uma olhada no motor, porque isso foi uma das mudanças, para mim, mais importantes que o Corolla trouxe nessa nova geração. Aqui embaixo do capô, a Toyota trouxe as principais novidades no meu ponto de vista. Vou começar falando do motor. O 2.0 dele agora não é mais ciclo Otto, ou seja, aquele ciclo comum que todo mundo tem nos seus carros hoje em dia, ou a maioria das pessoas, né? Ele usa o ciclo Atkinson, que é um ciclo que tem o tempo de compressão menor do que o tempo de queima da mistura do combustível. Esse tipo de motor é muito utilizado nos carros híbridos. Mas por quê? Porque ele não tem tanta força de baixas rotações, até uns 2.000, 2.500 RPM. Ele começa a funcionar muito bem, e ele funciona com o melhor rendimento ali perto dos 3.000 RPM, né? E até em altas rotações. Mas a Toyota, para corrigir esse problema, ela adotou injeção direta, tem comandos variáveis, tanto na admissão quanto no escape, e enfim, uma série de outras tecnologias que deixaram esse motor, inclusive, mais forte, com mais torque do que a versão anterior. Agora são 169 cavalos a gasolina e 177 a etanol. O torque dele é 21,4 kgfm, independente do combustível que você esteja utilizando. E aqui vale um ponto importante. Mesmo ele tendo essa perda de força em baixas rotações, o pico de torque dele está em 4.400 RPM, enquanto o do seu concorrente, o Civic, acontece em 4.800 RPM. Ou seja, esse aqui, na teoria, rende melhor no dia a dia dentro da cidade. Mas Felipe, tu já falou num vídeo aqui do canal que os motores com injeção direta, eles podem sofrer com a carbonização das válvulas. Sim, e pensando nisso, a Toyota adotou aqui 8 bicos. 4 deles são diretos dentro da câmera de combustão e 4 são fora, são do tipo indireto como um motor convencional. Esses bicos indiretos que ficam antes da válvula de admissão, fora da câmera, eles servem como limpeza de todo o sistema e eles funcionam em baixas rotações. Quando entra uma rotação maior, que tu precisa de mais força, aí funciona o sistema de injeção direta, que torna o motor muito mais eficiente. E por 15 mil reais a mais, tu pode levar para casa o híbrido mais barato do mercado brasileiro atualmente. Para quem que serve o híbrido, para quem que serve esse XEI? Obviamente o híbrido é para quem roda na cidade e não está preocupado muito com desempenho, porque ele tem 122 cavalos e o tempo de aceleração dele é bem mais lento. Enquanto o 0 a 100 desta versão está em 9.2 segundos, o híbrido faz em 11. Agora o consumo na cidade do híbrido é 16.3 km por litro segundo em metro. O desse aqui está na casa dos 11, 11,6, o que é um número realmente bem considerável, eu isso andando a gasolina. O que não faz muita diferença é o consumo na estrada. Esse aqui, segundo em metro, está em 13.9 e o híbrido um pouco mais de 14. Tudo por quê? Porque os motores elétricos, eles são muito eficientes em baixas rotações. Quando tu estiver andando na estrada, o que vai tocar o carro de verdade é o motor a combustão. E aí, no final das contas, não faz tanta diferença se tu está com o motor 2.0 ou 1.8, que equipa as versões híbridas. Mas uma das grandes inovações que a Toyota trouxe a nível mundial nesse carro é o câmbio CVT com uma marcha direta, o chamado DCVT. A primeira marcha dele é física. E isso, algumas pessoas acham que é só para questão de conforto e melhor resposta na hora de arrancar. Também é, mas isso traz muito mais eficiência para o conjunto. Por quê? Porque o sistema de CVT, ou de correias ali, ele é um sistema que não é tão eficiente quanto as engrenagens. Tu acaba ganhando por trabalhar sempre na rotação ideal do motor, mas ele tem muitas perdas mecânicas. A Toyota reduziu o ângulo da correia de 11 graus para 9 graus, porque tu não faz tanta força, não precisa de tanto torque, já que tu tem uma engrenagem física no momento em que o carro mais faz força no câmbio. E também conseguiu reduzir o tamanho das correias, das polias. Isso também gera mais eficiência para o conjunto. E outra coisa que é importante saber, quando as polias do CVT estão trabalhando no seu limite, ou seja, uma está bem pequena e a outra bem aberta, bem grande, o câmbio não se torna muito eficiente. Ele tem muito mais perdas do que se ele estivesse trabalhando com elas mais ou menos do mesmo tamanho. Então a Toyota aproveitou isso para trabalhar com o câmbio não forçando tanto. Ela já está desenvolvendo um câmbio, inclusive, com duas marchas, a primeira e a última físicas. Mas esse câmbio CVT com duas marchas, infelizmente, não chegou para o mercado ainda. Ela diz que esse câmbio aqui tem 10 marchas, na verdade ele tem praticamente duas, uma marcha física e o outro sistema CVT, e seriam então nove marchas simuladas. Bom, é uma vantagem em relação ao anterior, porque na anterior eram sete marchas simuladas, mas na prática isso não muda em nada, né? Nós vamos ver o comportamento dele quando estiver andando. Mas já que eu estou falando de test drive, então agora, deixa eu fechar o capô primeiro. Inclusive, isso aqui é uma reclamação, né? Um carro desse valor poderia ter as molas a gás para segurar a tampa. Deixa eu convidar vocês para entrar aqui dentro e ver o que ele tem de diferente e se ele é melhor que os seus concorrentes ou não. E aí, Gustavo, será que dessa vez tu vai gostar do interior do Corolla, do GLE 2018 que nós gravamos? Tu não gostou nem um pouco, né, cara? Agora sim, agora eles acertaram, Felipe. Desde a versão mais básica, que é a GLE, eles melhoraram muito no acabamento. Tanto no painel, com todo esse soft touch, inclusive com couro no painel. Está vendo essa costura aqui? Essa costura é de verdade, enquanto que no Yaris é uma costura de mentira, né? O painel de porta está excelente também o acabamento, aqui onde a gente encosta o braço. Olha, realmente a Toyota melhorou muito, muito, muito o acabamento do Corolla. E vale a pena citar, né, que é o Corolla foi o primeiro a vir com multimídia com Android Auto e Apple CarPlay, uma tela de 8 polegadas. A RAV4 lançada em 2019 tinha a mesma tela, porém não tinha o Android Auto e Apple CarPlay, um fator de reclamação, inclusive, que nós falamos no vídeo dela. Tu quer dizer o Corolla na linha Toyota, né? Sim, exato, exato. Porque os outros já tinham, né, há muito tempo, né? Agora, uma coisa que muitos questionam é essa protuberância que tem atrás da tela. Por que ela não é flutuante como o Mercedes e tal? A explicação oficial da Toyota é que se tu quiser trocar esse sistema aqui por um que tenha DVD, é possível. Então tu pode comprar um aftermarket e o DVD pode entrar aqui atrás. Aquelas outras que tem a tela flutuante, tu simplesmente não consegue mexer. Inclusive na RAV4 tinha entrada, né, pro DVD. O ar-condicionado na versão XEI e Altis comum é do tipo digital, né? Ou seja, automático, uma zona só. As versões premium, ou melhor, o pacote premium, ele oferece o dual zone. E na versão GLI o ar-condicionado é manual. Ele é um ar-condicionado bem comum, bem simples, né? Tu paga mais de 100 mil e vem o ar-condicionado no manual, mas... É, enfim. O volante tem todos os comandos bem à mão, inclusive os pedal shifts aqui atrás, pras trocas simuladas de marcha. Aqui desse lado os comandos do computador de bordo, acionamento do Bluetooth, volume do rádio e tal, né? E aqui desse lado os comandos do cruise control. Inclusive vale a pena citar que a versão GLI também perde o cruise control. Aqui embaixo os comandos do rádio. Eles misturaram um pouco nessa versão, né? O painel dele mistura os amostradores analógicos de velocidade, conta-giros, temperatura do motor e combustível. E do lado ali, como vocês podem ver, tem um painelzinho digital com uma série de informações interessantes. Principalmente essas de economia, né? Que mostram os gráficos e, na verdade, algumas coisas que a gente gosta. Aqui é o controle do piloto automático, do rádio e tal, os parâmetros de viagem. Enfim, essa tela tem 4.2 polegadas, enquanto a versão híbrida tem uma tela central de 7 polegadas, bem maior. E todas elas são em TFT. Exatamente, o que muda muito no interior do Corolla híbrido realmente é o painel, né? Porque daí tem toda a comunicação do motor elétrico, motor a combustão, então fica bem mais interessante. Uma coisa que é interessante é que ele não tem a regulagem do farol auto-automático, mas ele tem regulagem de altura elétrica do farol, coisa que o seu concorrente, o Civic, não tem. Tem também a abertura dos vidros elétricos, isso é óbvio, né? Espelhos elétricos e, inclusive, com a opção do rebatimento. Bom, mostrando essa parte de cima aqui que o Felipe gosta que eu mostre, tem alça de mão para todos os ocupantes, inclusive para o motorista. É, pior, isso é estranho, né? Do lado do motorista é estranho. Espelho de cortesia com luz também, luzes de leitura individuais e o espelho fotocrômico, que na versão GLI não tem. Todos eles vêm com controle de tração, controle de estabilidade, freios ABS, até porque isso é obrigatório por lei hoje em dia, o ABS, né? Assistente de partida em rampa. Assistente de partida em rampa e a versão XEI começa a ter o modo Sport, coisa que a GLI não tem. O que eu vejo aqui que é que essa versão ainda não é tão, o acabamento não é tão premium quanto das autos, por exemplo, é tu vê pela cor, né? Ele é todo uma cor muito sólida, é todo preto, né? Tu pode ver que aqui o painel do volante é preto, aqui essa parte é preta, ou seja, tudo é muito preto, né? Enquanto que nas versões mais top vem um acabamento diferenciado, inclusive até com a parte mais cromada e tal. Sinceramente, eu até prefiro que seja preto, assim, porque suja menos, estraga menos, não aparece a sujeira, né? Agora, podia ter um freio de mão elétrico como o Civic que tem, né? Que tem aquele auto-holding, inclusive, que eu acho sensacional. Podia ter, inclusive, algum tipo de borracha aqui, né? Tanto aqui para os copos quanto aqui na frente para outro tipo de porta, coisa, coisa. É, moedas, chaves e tal. Inclusive, é importante salientar que a versão XEI é a primeira que começa a vir com um banco totalmente de couro, né? Porque a versão GLI antes tem couro nas laterais e no meio é tecido. Inclusive, o banco é muito bom, né, Felipe? É confortável, te abraça bem, até parece quase que um banco esportivo, né? Realmente, eu achei excelente. Diferentemente daquela GLI que nós tínhamos gravado antes, que o banco era duro, que a suspensão era dura, que o carro tudo era duro. É, não antecipo que nós vamos falar no post-drive, mas sim, vocês vão ver que a suspensão dele surpreende. Tem encosto de braço com porta-trecos e uma porta USB de carregamento rápido aqui e também uma saída 12 volts. E a regulagem do banco do motorista, ela é toda manual. Ela só vai ser elétrica quando tu comprar o pacote premium, seja na versão 2.0 aspirada ou naquela híbrida 1.8 que custa 145 mil reais. Eu gosto de salientar o preço, porque 145 mil reais é dinheiro. É dinheiro, mas é o híbrido mais barato do Brasil. É, ok. Vamos dar uma olhada no espaço lá atrás? Aqui atrás ele continua ruim. É, continua apertado. Cara, eu com meu metro e oitenta e um estou encostando no teto, não é confortável para fazer uma viagem longa. Talvez se tu for uma pessoa de menor estatura ou se tu tiver que levar crianças e tal, aí vai tranquilo. O espaço para as minhas pernas também não é nada demais. Eu esperava que fosse um pouco maior, porque é um carro que tem um entre-eixos de dois metros e setenta. É, mas não mudou, né, um entre-eixos. Não, ok, não mudou. Mas se tu comparar, por exemplo, com outros que tem dois metros e cinquenta e cinco, cinquenta e treze e tem muito mais espaço aqui atrás, eu esperava que tivesse mais espaço, sinceramente. É, eu acho muito engraçado, engraçado para não dizer outra palavra, um sedã médio ter menos espaço que um sedã compacto. É, exato. E, claro, é super bem completo, né, aqui atrás. Ele tem encosto de cabeça para todos os ocupantes, o encosto de braço aqui, porta-copo, o cinto de três pontas, isofix, top tether, a alça de mão que o Gustavo já tinha falado, a luz aqui no meio, enfim, né. O acabamento aqui atrás é exatamente igual da frente, ou seja, a porta, toda a camada de porta é exatamente igual lá na frente, o que eu acho excelente é isso. E outra coisa, o banco está muito confortável aqui atrás. Olha, eu estou gostando, vou ter que começar a gostar do Toyota. Se tivesse mais espaço aqui, eu também gostaria, mas como eu estou apertado, para mim, andar atrás não deu certo. E outra coisa, né, Felipe, não tem seda de arconçado aqui para trás, né. É verdade. E nem porta USB aqui também, né. Não tem. É tudo liso. Tu paga mais de 100 mil reais e não tem isso aí que em carros mais simples tem, né. É aquela coisa, né, tu ganha em algum lugar e perde em outro, sempre, né. Na verdade, a Toyota sempre foi assim, né, ela sempre ganhou muita inconfiabilidade, porque os carros dela costumam durar muito mais do que seus concorrentes, mas ela nunca foi a pioneira ou a mais inovadora em tecnologia. Eu acho até que essa... Essa versão aqui, essa geração, está melhor nisso. Está bem melhor, né, bem melhor. Mas vamos andar para ver se ficou melhor mesmo. Vamos lá. Bom, galera, vamos para aquela parte que a gente mais gosta. Vamos dar uma voltinha no carro e sentir se realmente esse motor, não houve esse câmbio super ultra tecnológico, fizer alguma diferença para o carro. Mas antes de a gente sair, deixa eu lembrar para ti, se tu ainda não é inscrito nesse canal, clica nesse botão aqui embaixo, te inscreve, dá like, compartilha, deixa teu comentário. Tudo isso vai te ajudar e nos ajudar também. E a gente tem a área de membro, se tu quiser ser membro, nos ajudar com o canal para a gente adquirir novos equipamentos e tal, toda revertida na compra de equipamentos mais modernos. Também tem essa área que tem vídeos exclusivos, tem uma live exclusiva. Se não quiser, todo o conteúdo que tu já assistia vai estar disponível igual. Mas antes disso aí, regulagem. Sim, regulagem de altura e profundidade do volante. E esse não cai como acontece no Etios. Era de se esperar, né? Agora, uma coisa que eu também não falei antes, Gustavo, e que, cara, que pecado nosso, né? Não, não tem mais o reloginho. Não tem mais o famoso reloginho da Toyota. Agora ele está colocado aqui no meio do multimídia, mas aquele reloginho que destoava para caramba do resto do carro e que parecia um relógio do Del Rey, a Toyota aboliu do Corolla. Eu fico com pena, eu achava estranho para caramba, mas aquilo era clássico, né? Não, clássico é o dos Bentley, dos Rolls Royce. A Toyota não era clássico. Também. Mas uma coisa, eu preciso deixar claro já de direto, assim. Eu adorei essa primeira marcha física. Tu arranca como se fosse um câmbio convencional. Resposta extremamente rápida. Não é aquela coisa boba, sabe? Aquela resposta que tu acelera e parece que o carro não está saindo do lugar, ele sobe o giro, mas não anda. Que o CVT convencional faz, né? É, na verdade a gente sabe que está andando e tudo, mas a sensação não é essa. A sensação é de que o carro está parado. E outra coisa que eu adorei, a gente acabou de entrar em uma rua de parelho e pípedo e o carro é super macio, mas pensa em macio. Olha a Toyota, tu está te puxando nesses últimos carros, né? A RAV4 eu tinha gostado muito do conforto da suspensão. Esse daqui também. E eu não gostava da suspensão do Corolla antigo, eu achava ele muito duro. Claro que depois que eu comprei o Civic eu até comecei a gostar bastante da suspensão do Corolla antigo, mas esse daqui, cara, está muito bom. É, eu no Corolla já li que a gente gravou, na geração antiga eu realmente falei muito mal dessa parte, né? Que eu achei o carro muito duro, tanto banco quanto suspensão. Agora esse aqui mudou completamente. O carro está muito mais confortável. É, verdade. Beleza, arranca bem e tal, mas vamos ver se ele anda. É, assim, não é um super esportivo, né? Se tu comparar, por exemplo, com o Jetta dessa categoria, mesmo o Jetta 1.4 anda mais que ele. Tem uma resposta melhor. É, o Civic Touring, né? Que é o 1.5 Turbo também. Também tem uma resposta melhor. Mas se tu comparar com o Civic 2.0 aspirado e o Corolla da geração anterior, a resposta desse aqui ficou muito melhor. A arrancada dele ficou sensacional e depois ele vai bem. E ele até que simula direitinho as marchas, né? Simula muito bem. Na verdade a simulação ficou muito boa. Antes ele parecia que patinava nas trocas, né? Que não existem, mas era como se estivesse patinando. E esse aqui não, esse dava uma simulada como se estivesse trocando de marcha, efetivamente. O próprio câmbio da Honda eu não gosto quando ele simula a marcha, né? Exato. Ficou bem melhor no geral essa geração, né? Mas falando nisso, quer dirigir? Eu quero. Uma coisa que eu gostei, eu gosto quando tem isso nos carros, ó. Coloquei no P, abriu as portas. Tirei do P, as portas fecharam. Antes mesmo de andar com o carro. É, realmente isso faz diferença. Uma direção elétrica também, leve, mas bem precisa. Não é o leve daquele tipo Fiat, por exemplo, que parece que é um videogame. Eu diria até mesmo que o leve das primeiras elétricas da Toyota, como o do Yaris, do Yaris não, do Etios da minha esposa, né? Que é bem ruim. E o seguro desse carro? Bom, o dono do carro aqui, o Olavo, pagou R$3.000. Pois é, mas tem que lembrar que ele está numa faixa, assim, um pouco mais de idade, né? Não estou chamando de velho, tá? Estou dizendo que é uma pessoa que tem uma... Normalmente é mais bem visto pelas seguradoras. Por quê? Porque é mais responsável, né? Não é um guri jovem. Outra coisa importante é que ele tem bônus 10. Mas, considerando tudo isso, eu diria que os R$3.000 que ele pagou é um valor relativamente alto para o carro. Tem carros na mesma faixa de preço que tu paga um seguro bem menor. E a explicação para isso não é que as peças sejam caras ou que o carro estrague, bem pelo contrário. Pelo contrário, as peças são muito baratas, inclusive. Exato, as peças são baratas. O problema do Corolla é que os ladrões adoram esse carro, né? Seja para praticar furtos e roubos ou para eventualmente vender para desmanche ou coisas do tipo. Então, infelizmente, ele é um carro meio visado, assim. Não é à toa que muita gente blinda esse carro. Na verdade, ele é o carro mais blindado do Brasil, né? Tanto que a Toyota percebeu isso e começou a oferecer como um opcional de fábrica, já com garantia, inclusive. Bom, como a gente falou que as peças não são caras, a manutenção programada também não é cara. São R$3.354 até os 60 mil quilômetros. Realmente é bom o valor. Claro, não tem muito o que trocar, né? Porque o Corolla não estraga. Então, é troca de óleo e revisão dos itens básicos, assim. Mas em 60 mil quilômetros você não troca nem freio, dependendo do teu uso. Se tiver que trocar o freio, não está incluindo esse valor, né? Sim, claro. Mas se tu for ver, o Onix, que é muito mais barato, também tem mais ou menos esse mesmo valor, né? É, exato. E, inclusive, o híbrido, né? O híbrido também tem o mesmo custo de manutenção. Isso é surpreendente. Isso é surpreendente. Porque o híbrido, de novo, né? São dois motores, é muito mais complexo. E aqui tem que dar parabéns sempre para a Toyota, né? Porque eles confiam muito no produto deles, né? Tanto é que eles oferecem aumentar a garantia desse carro de 3 para 5 anos. São 5 anos de garantia. E se tu pegar o híbrido, são 8 anos de garantia para as baterias. Exato. Esses dias teve o lançamento aí de um Volvo, né? Do XC40 híbrido. Cara, 2 anos de garantia do carro e 5 anos de garantia da bateria. Ou seja, qual é a confiança que eles têm na marca, né? É, não é à toa que esse é o carro que menos desvaloriza no mercado hoje. E mesmo com essa alta recente do Corolla e toda a linha da Toyota, é um carro que depois, no futuro, tu não vai perder muito dinheiro se comprar, né? Mas Gustavo, fala mais tu, cara. Porque eu tô apaixonado demais por esse carro, cara. Depois vão ficar dizendo que eu sou fieteiro, não, sou toieteiro e tô puxando o saco do carro. Não, eu queria dar parabéns, na verdade, principalmente pelo motor, sabe? Porque isso é uma discussão minha e do Felipe alguns meses atrás. Pô, todo mundo trazendo motor turbo, né? Que tem um desempenho melhor, consumo melhor. E a Toyota manteve um motor aspirado, né? Mas conversando com o Felipe depois e olhando a parte técnica, né? Tem que dar parabéns ao que eles conseguiram fazer nesse motor. Porque, assim, normalmente o motor de ciclo Watson, como é esse aqui, ele perde muita potência. Vocês podem ver no motor 1.8, que vem nos híbridos, como ele não é potente. Ele tem 100 cavalos somente, né? E aqui eles conseguiram manter mais de 170 cavalos no motor aspirado, mesmo com esse tipo de ciclo. Ou seja, tem que dar, assim, ó, parabéns, realmente. Embora não tenha o desempenho do turbo, que eu gosto, que é aquele que empurra muito de baixa, né? Que eu prefiro. Mesmo assim, tem que dar parabéns para a Toyota nesse motor. Pois é, um carro que ganhou potência e ficou em torno de 9% mais eficiente. É surpreendente, cara. Eu gostei demais, cara. É pena que eu ainda não tenho condições de comprar um. Mas um dia eu vou ter um desse aqui. Um dia eu vou. Eu gostei muito do acabamento do carro, eu gostei da suspensão do carro, gostei de andar. Gostei que tem teclas físicas aqui, até eu não tinha falado isso antes, né? Mas o ar-condicionado, tecla física, o próprio multimídia tem o touchscreen, mas tem tecla física. Ou seja, gostei. Vou te dizer que eu gostei. É, eu sei que muitos de vocês vão estar dizendo assim, ah, mas com esse valor eu compro não sei o que é usado. Bom, eu não vou nem entrar nesse mérito, né? Porque quem compra carro usado é um público diferente de quem compra carro zero. O carro usado, normalmente o cara não está tão preocupado em durabilidade a longo prazo, e sim em tecnologia. E quem compra carro zero, eventualmente pode comprar um carro zero com muito mais tecnologia, mas não leva a confiabilidade que esse daqui oferece. Comprovadamente, mesmo que a Toyota tenha mexido em vários aspectos desse carro, e na verdade mexeu em quase todo ele, o que até é meio difícil, porque normalmente a Toyota mexe ou na carroceria ou na parte mecânica, dessa vez ela mexeu nos dois, ainda assim eu tenho certeza que esse carro aqui é tanque de guerra igualzinho as outras versões. Eu, particularmente, eu gosto mais de um carro um pouco mais esportivo, que anda mais, tá, né? Eu não compraria o híbrido, compraria sempre esse motor aqui, pelo desempenho, né? E talvez eu ficasse ou com um Jetta ou com um Civic Turbo por causa de desempenho, né? Mas não tinha nenhum mérito desse carro aqui. Eu não compraria o Civic porque eu acho muito feio, tá? Apesar de que eu acho o Civic mais bem acertado em espaço interno. Ele é melhor distribuído. Mas eu não compraria o Jetta por causa da durabilidade a longo prazo. Eu acho que ele não me passa a mesma confiança que esse aqui, né? O motor turbo não dura tanto quanto o motor aspirado. Tem o Cruze também, né? Tem o Cruze também, mas é que o Cruze, coitadinho, tá vendendo tão pouco, né? Cara, que às vezes passa até batido. Tem o Arizo também, né? É, tem o Arizo novo, né, também. Com um porta-mala gigantesco. Exato. Mas é difícil realmente o Arizo concorrer com esse aqui, né? É, porque veio muito caro o Arizo. Mas em preço, até que se tu analisar esse daqui e o Arizo 6, no preço de lançamento, esse aqui tá vinte e poucos mil mais caro, né? Mais caro. Até que tá interessante. Bom, mas vocês podem ver, né? São duas opiniões sinceras diferentes aqui, né? De novo, não desmerecendo o carro, mas talvez eu tivesse outro. Mas eu gostei muito do carro, né? E o Felipe gostou, adorou. É, eu me apaixonei por ele, na verdade. Eu já tava esperando isso, tá? Eu, sinceramente, não é novidade que eu fosse me apaixonar pelo novo Corolla. Mas o que eu digo assim, pra finalizar. A evolução desse carro com relação à geração antiga é excepcional. Tanto em desempenho, em tecnologia principalmente, em acabamento, em condição de rodagem. Então, de novo, é muito melhor do que o Corolla antigo. É, a Toyota demora pra fazer uma nova geração, mas quando faz, faz muito bem feito, né? Bom, galera, eu acho que é isso. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, alguma pergunta, façam aqui embaixo nos comentários. Na medida do possível, a gente vai ajudar a todos, vai tentar responder. E se vocês têm esse carro, têm alguma experiência, a gente esqueceu de falar alguma coisa importante, também deixa aqui embaixo que tem muitas pessoas que leem os comentários em busca de mais informações. De novo, eu queria agradecer o Olavo e o filho dele por terem nos dado essa oportunidade de gravar o carro deles, né? Então tá, pessoal, obrigado. Espero que vocês tenham gostado. E, vou dizer, caiu meu queixo aqui porque realmente gostei desse Toyota. Difícil tu gostar de um Corolla, né? Valeu, galera, até a próxima. Valeu, pessoal. Uma coisa que é legal é que a gente se aplaude antes, sabe? Porque a gente gosta, assim. Sim, é. Claro, exato. De novo o último canal, fazer uma avaliação num carro. De novo o último canal, gravar o carro, né? Normal. Normal, isso é... A gente é sempre o último, não interessa. O sucesso da história automotiva mundial. Um carro que superou até... Puta, merda. Precisava. É, não precisava. É, falando não precisava, hoje é o dia do Civic, né? Eu quero atrapalhar alguma coisa, né? Não, hoje tudo dá pra gravar uma Corolla, né? É, né? É, exato. Mas ainda assim, vocês vão ver que se torna uma grande, sei lá o quê. Me perdi. Perdi no final do pensamento. A versão XEI foi lançada a mais ou menos 110 mil reais. A versão XEI foi lançada a mais ou menos 11 mil reais. O que é isso? Um avião? Um avião. Boa pergunta. Você tá caindo aqui em cima da gente. A versão Altis também tem uma câmera aqui em cima do para-brisa. Que serve pra te auxiliar a ficar em cima da... Não é auxiliar a ficar em cima da faixa. Serve a ficar dentro da faixa. Serve como auxílio de involu... De permanência na faixa. É, de permanência na faixa, é isso. Auxílio de permanência na faixa. Faixa, ou seja, se tu sair em voo, tá lá... Ih, tá que pariu. Pra te auxiliar na permanência... Se eventualmente tu estiver na estrada e começar a sair em voo, tô lá em voo... Ah, meu susto. Pra ver. Não é um carro de empresa, tá? É um carro particular de mais um inscrito aqui do canal. Que merda. Luzinhas de leitura pra... Também com a... Mas, Tchê, se tu aguentou até aqui é porque tu deve ter gostado desse vídeo, né? Então não esquece de dar teu like, compartilhar ele, mostra pros teus amigos. E te inscreve aqui no canal. Nós também temos o Instagram, onde a gente coloca fotos diversas. Coisas que a gente tá gravando, coisas que não costumam vir aqui pro YouTube. Tem a sessão de membros, onde também tem assuntos específicos, conteúdos exclusivos. E a nossa página no Facebook. Esperamos vocês lá.